Lembra ontem que nós destacamos que o município de Tijucas começa 2024 com mais de mil empregos? Pois é, essa foi uma notícia boa. Hoje pela manhã, no podcast Primeiro Clique, nós recebemos o prefeito do município, o Eloy Mariano Rocha, e ele destacou sobre esse desenvolvimento e principalmente a geração de emprego. Muito trabalho, muito sacrifício. Hoje eu tenho a sensação de dever cumprido, de tanta coisa que se colocou aí diante do município. Ontem estava comemorando um dos setores mais difíceis que era, era a questão de emprego no nosso município. Existia muita gente, muita demanda de emprego, muita procura, e hoje não, hoje inverteu a coisa. Nós temos oferta de emprego, e ainda está Tijucas como referência na Graf Polis, a qual nós pertencemos, e a gente vê que Tijucas é excelência na questão de emprego. Então, isso é um motivo de comemoração.